Esse aqui é meu marido, Silas, e eu trouxe ele aqui pra gente conversar um pouquinho sobre a graduação dele também. Ele também é um cientista, também seguiu essa carreira de pesquisa e se apresenta então pra eles. Oi, meu nome é Silas Fiorotti, eu sou formado em antropologia e é isso, eu também sou professor, eu leciono História da África também. Então, na antropologia a gente tenta pesquisar sobre o cotidiano das pessoas, a nossa pesquisa não se baseia só nos documentos oficiais, a gente tenta também fazer entrevistas, ver como que as pessoas agem no seu cotidiano, o que elas fazem no seu lazer, na sua vida familiar, no trabalho. Então, a gente tenta, a pesquisa sempre tenta conviver um período com as pessoas ali e agir e ficar com elas junto ali no cotidiano. Então, a antropologia, tanto a antropologia como a história social, que chama, são disciplinas que a gente tenta conhecer esse cotidiano das pessoas. Então, é um pouco, é um pouco isso que... Antes de você entrar e começar a falar dessa pesquisa, conta um pouquinho como é que foi que você escolheu esse caminho, sabe? Você estava no ensino médio, você, qual que foi, quando que surgiu a vontade de ingressar nesse ramo de antropologia, sociologia, qual que foi a sua história? Sim. Então, a gente, eu sempre me interessei por essas disciplinas aí das humanidades, né, na escola, no ensino médio e eu fui fazer a faculdade, a graduação em ciências sociais. Então, eu fiz essa minha graduação e me interessei por continuar pesquisando, né, fui fazer a pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, ali na faculdade a gente faz o que chama iniciação científica, né, todas as faculdades têm a iniciação científica, que você começa a fazer as pesquisas, né, então tem os laboratórios como na na biologia, na física, tem os laboratórios, nas humanidades a gente tem os nossos laboratórios, a gente tem usa muito gravador, né, tira fotos e tal, então eu trouxe até aqui o gravador que eu sempre uso nas minhas pesquisas, né, eu viajo sempre, saia todo o tempo com ele, né, colocava sempre camisa, colocava ele no bolso, né, então ele sempre me acompanhava, esse gravador pequeno, né, a gente, quando a gente vai fazer uma entrevista a gente pede autorização para a pessoa, né, olha, posso gravar, fazer uma conversa, né, mas sempre tem que ter a mão, porque você tá ali e uma conversa e pode ter alguma informação interessante que você não quer perder, então você sempre tem um caderninho de campo, você faz as anotações e o seu gravador, né, é um instrumento que, como o cientista tem um microscópio, um antropólogo, né, a gente tem um caderninho de campo e o gravadorzinho, que a gente sempre utiliza. Você especificamente trabalha com pesquisa, né, um cientista, pesquisador, em quais áreas um antropólogo trabalha, um antropólogo atua necessariamente, assim, exatamente. Então, o antropólogo, ele tem várias, por exemplo, o antropólogo que tem muito mercado é aquele antropólogo do consumo, né, é um antropólogo que ele quer entender como que o consumidor, os gostos do consumidor, então ele vai pesquisar como, o que que emociona o consumidor, né, então as empresas, as marcas, elas querem saber aquilo que o consumidor tá desejando naquele momento e tal, então o antropólogo, ele pode trabalhar nesse ramo do consumo, né, pra entender como que as pessoas, o que elas sentem quando entram numa loja, já no shopping, ou na internet, né, nas buscas e tal, então tem essas, tem essas áreas, o antropólogo pode trabalhar com curadoria de exposições nos museus, né, esses, esses ramos diferentes, esses ramos diferentes, pode atuar com comunidades tradicionais, né, então tem, tem as, as comunidades que elas, elas, como comunidades indígenas, comunidades quilombolas, que elas, 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 é, precisa do trabalho do antropólogo para, para ela ter o reconhecimento do governo, né, como uma comunidade, como patrimônio, então, são os antropólogos que trabalham ali no governo pra, pra, pra preservar a memória dessas comunidades, então a gente vai fazer um estudo ali, pra, pra preservar aquela memória, pra, pro, pro país reconhecer aqueles povos como tradicionais, tem bastante, tem bastante diferentes, tem bastante diferentes, então conta, mostra pra eles agora um pouquinho da sua pesquisa, eu, 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 em 2015, eu fui, eu fui lá na, eu tava concluindo meu, a minha pesquisa de, sobre, é, religião ali em Moçambique, então, então, eu, eu, eu visitei várias, várias igrejas ali, né, em Moçambique é um país africano, no sul da África, ali, é, vizinho da África do Sul, então, eu visitei também a África do Sul, né, então, aqui tem, tem algumas igrejas que eu visitei, né, essas, é, igrejas africanas, né, que era, é, ainda uma construção, era só um barracão, não era uma construção, né, então, chama de batido, né, é, olha, mas outras, então, então, lá, lá tem igrejas evangélicas e igrejas africanas, né, que são, que são chamadas igrejas ziones, também, né, e tal, tem, olha, igrejas mais, já umas construções, umas igrejas evangélicas, é, já mais estabelecidas, e, e foi, foi isso, basicamente, né, então, eu, eu, é, você parece bem brasileira, né, uma igreja, bem brasileira, é, eu, 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 eu visitei também umas, algumas mesquitas, né, lá também tem, tem muçulmanos, então, eu visitei, é, visitei algumas mesquitas, tem, tem o meu amigo, fiz amizade com, com alguns, os muçulmanos lá, o, o Yussef, o Abdul, então, é, foi, basicamente, eu, eu fiquei lá um período, e, e conheci muitos religiosos, convivi com eles no cotidiano e fui visitando as igrejas. E eu fui fazendo com esse material, com as entrevistas, com as visitas no cotidiano lá, e com a pesquisa em documentos também, em jornais. Então, a gente trabalha com fontes diversificadas, tanto com entrevistas e lá no cotidiano, como com outras fontes, de jornais, de arquivos, livros. Mas explica qual o tema da sua pesquisa. O que você estava pesquisando exatamente? Eu estava pesquisando como tem elementos da cultura, das práticas religiosas africanas, que também estão presentes nas igrejas evangélicas. Tem um diálogo. Então, tem influências, mesmo dentro das igrejas evangélicas, tem influências das crenças, da cultura africana, que também estão... As igrejas evangélicas, digamos assim, elas também incorporam essas influências africanas. Então, elas não são exatamente puras, não tem esse diálogo. E as igrejas africanas também têm... Então, é um diálogo. Então, a gente vai vendo como que essas dinâmicas têm influências que entram de um lado, influências do outro. Então, a cultura africana não está necessariamente se perdendo. Mesmo com as mudanças, tem muita coisa, digamos assim, tradicional, que ainda está presente, mesmo nas práticas novas. É como a cultura também, a cultura africana, mesmo nos movimentos culturais mais novos, na música. Tem elementos também do que a gente pode falar, que é tradicional. É um pouco isso que eu mostrei nas minhas pesquisas. Interessante. No caso, por conta da sua educação, da sua formação, que te levou nesses caminhos aí, de ter oportunidade de viajar e tal. O que você consegue dizer sobre isso? Sobre a questão de como que a educação te levou por esse caminho? É importante que, por exemplo, você... A gente está na universidade e eu não tenho condição financeira de realizar as pesquisas. Então, por exemplo, eu estou na... Em diversas universidades, a gente depende de bolsas de financiamento, né? Porque para você se dedicar, você precisa se dedicar seu tempo nas pesquisas. Então, você está numa graduação, numa pós-graduação, normalmente tem as bolsas de estudo, o apoio, tanto à iniciação científica, né? Na iniciação científica, também eu recebia a bolsa, né? Eu não recordo o valor, acho que era meio salário mínimo. A gente recebia as bolsas para... O valor é pequeno, mas a gente recebia uma bolsa e aquilo ajudava a gente a sair, para fazer pesquisas, entrevistas. Então, na pós-graduação também tem esse valor um pouco maior, mais de um salário mínimo, mas isso permite a gente a não precisar trabalhar, a gente pode viajar, né? Tem algumas verbas para viagens, né? O que a gente pode requisitar e tudo. Então, isso permite a gente ter uma tranquilidade para fazer a nossa pesquisa em dois, três anos, né? E concluir essa pesquisa e produzir um material bom, porque se você não tem tempo, não tem a tranquilidade do financiamento, é muito difícil fazer. Mas eu acho muito bacana o trabalho do pesquisador, do cientista, né? A gente viu aí, eu entrevistei outras pessoas também, né? Depois eu mostro as gravações, eles já devem ter isso. E é muito bacana pensar em como esse trabalho científico é muito importante, né? Porque é uma construção de conhecimento do que você está fazendo, né? Que vai ser usado como base para outras pesquisas, assim como você usa também, é como colocar um tijolinho, né? Para construir uma casa. É, a nossa pesquisa fica disponibilizada, né? E os laboratórios das universidades também têm os arquivos, né? Então a gente, normalmente a gente vai fazer uma pesquisa e a gente recolhe muito material que a gente não consegue analisar. Então a gente pode deixar disponibilizado nos arquivos para outros pesquisadores pegarem aquele material. Então eu tenho amigos que foram nos arquivos históricos e eles tiraram cópia de muitos documentos, né? Então tem arquivos policiais que eles já tiram cópia daqueles documentos e eles não conseguiram analisar tudo aquilo. Então eles disponibilizam para a gente para a gente fazer análise. E quando a gente fala de profissão, né? Especialmente, né? Porque a gente vive em uma sociedade baseada no capital. Então quando a gente fala de profissões e coisas que a gente pode fazer no futuro, a gente acaba sempre indo para esse lado muito de profissões mais funcionais, não sei se seria esse o termo, né? A gente fala de engenharia, medicina e tal. E tem outras profissões que às vezes não são tão comentadas, né? Especialmente esse trabalho científico, de pesquisa, que é tão importante, né? E que é basicamente a base do futuro, né? Porque é daqui que a gente está construindo coisas que vão realmente trazer uma diferença, né? Então acho que é muito importante incentivar o jovem, vocês jovens, a procurar também, né? A conhecer sobre essa parte mais científica, menos técnica, na verdade muito técnica, né? Mas que não é necessariamente o que a indústria procura, o que é o mercado incentiva, né? Mas existe muita oportunidade, muito campo, né? O mais importante quando a gente vai fazer entrevistas, né? As técnicas da pesquisa é, o que eu sinto é, você está entrevistando uma pessoa, você se mostrar interessado naquilo que ela está falando, né? Então a gente, você pega o gravador, daí a pessoa está respondendo uma coisa, você tem que sempre falar, aham, 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 porque daí a pessoa continua, né? Então tem esses macetes da entrevista, porque senão você pergunta uma coisa, e depois a pessoa para de falar, e é terrível, né? Então você está com o gravador ali, e a pessoa começa a responder, você, aham, ah, nossa! Daí são os ganchos que você tem que ir puxando, né? A informação, porque ir ganhando a confiança da pessoa, né? Porque tem assuntos que as pessoas não querem falar, né? E normalmente são esses assuntos do cotidiano que as pessoas não querem falar, são os mais interessantes para a pesquisa. Verdade, né? Depois a gente, quando o assunto é muito complicado, a gente sempre mantém o anonimato da pessoa, para não expor a pessoa, né? E tal, né? Então tem essas questões éticas da pesquisa também, que a gente não pode pegar as informações e começar a soltar, né? Informações pessoais, que podem expor as pessoas. Então tem essas coisas da pesquisa. Peculiaridades. É, as peculiaridades. Com certeza, com certeza. Especialmente porque você está falando de uma coisa muito profunda, né? De comportamento e tal, que às vezes a pessoa faz reproduzindo, né? Uma coisa que é maior do que ela, né? Tem questões que as pessoas têm um pouco de receio, lá nos países africanos, de falar abertamente contra o governo, contra as autoridades, porque muitas vezes o regime é mais autoritário, né? O regime político. Então as pessoas têm um pouco de receio de falar contra o governo, né? Aqui no Brasil, talvez, talvez as pessoas falam mais abertamente. Mas nos países africanos, as pessoas têm um pouco de receio ainda. Então a gente sempre tem que falar não, eu vou manter o anonimato, eu não vou falar que foi você que deu essa declaração e tal. Então a gente sempre... E tem que ter a responsabilidade também de não expor as pessoas, porque depois ela pode ser perseguida. É sério isso, né? É, é muito sério. Então a gente sempre tem que ter essa responsabilidade de, na hora de publicar aquilo, saber que a gente pode colocar alguma vida em risco também. Isso. Beleza. Você quer deixar mais um recado? Quer falar mais uma coisa para os alunos? É isso. Eu participo de um grupo de pesquisa que chama Grupo Áfricas, que são pesquisadores de algumas universidades. Tem dois professores lá da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e da Federal do Rio de Janeiro, que eles coordenam. E tem outros pesquisadores, professores. E a gente também orienta estudantes que estão interessados em começar a pesquisar. Então chama Grupo Áfricas, da UERJ e da UFRJ. Então, quem tiver interesse também e quiser começar a pesquisar sobre os contextos africanos, a gente se dedica mais à história da África mesmo. Quem tiver interesse. Mas tem outros grupos de pesquisa para outras temáticas, que eu posso indicar também, outros grupos que vocês podem entrar em contato. Isso, você começar a dialogar com alguém que pesquisou, isso vai ajudar muito vocês. Legal. E mesmo quando eles estão no ensino médio, mesmo sentados na universidade, como é esse processo? Tem, tem... No ensino médio também tem iniciação científica, né? Então, eles podem começar a fazer algum trabalho de pesquisa já no ensino médio também, no TCC, também dá pra... A Natália, né? Que conversou com a gente antes dessa entrevista, eu ainda me editei, então não sei qual ordem que eu vou colocar. Mas ela estava falando justamente, a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Sobre como é importante ocupar os espaços, né? Os espaços universitários, que muitas vezes são elitizados, mas eles são abertos também, né? E tem muitos professores que são pesquisadores, trabalham com pesquisa, que aceitam, né? Esses adolescentes, jovens, que tenham vontade de ingressar no ensino superior e podem até dar uma tutoria, né? Indicar cursinhos populares, ou mesmo... O jovem pesquisador, ele pode ser... Ele pode começar como um ajudante de pesquisa ali, né? Um auxiliar na pesquisa. Então, tem professores universitários que eles... Não é o meu caso, mas tem professores... Tem professores que eles... Eles vieram no contexto de periferia e eles começaram a entrar em contato, mesmo antes de entrar na universidade, eles já começaram a participar de grupos de pesquisa, né? Eu comecei quando eu já estava na universidade, mas tem gente que, mesmo antes de entrar na universidade, eles já entram em contato, já começam a pesquisar, dialogar com os professores. Eu disse que você um dia vai poder fazer a tutoria, né? Sim. Aí você chama os meninos para trabalhar na sua pesquisa. É isso. Obrigada por você ter... Muito obrigado. Foi difícil agendar com o Silas, tá? Ele mora aqui no escritório aqui do lado e é muito difícil agendar um horário com ele. Eu sou muito ocupado. Obrigada por ter cedido um pouquinho do seu tempo para mim. Tá bom. Obrigado, gente. E é isso. É isso. Então... Tchau, tchau. Tchau.